Olá pessoal, tudo bem? O último capítulo de O Clone se aproxima e com ele o desfecho de grandes histórias. No vídeo de hoje contaremos então com quem Jade terminará e qual será o seu futuro. Faremos também a revelação se Mel finalmente conseguirá se recuperar e o que acontecerá com o doutor Albieri, entre muitos outros. Mas antes de continuar contando pessoal, eu peço por gentileza que se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela O Clone, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, porque somente assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. É importante que você aperte o botão de gostei para que o YouTube entenda que você quer ver os resumos, tá bom? A propósito, me conta aqui nos comentários com quem você acha que Jade deve ter um final feliz. Acreditam que ela ficará com Lucas ou com Léo? Qual dos dois você prefere? Além disso, qual é a sua opinião sobre os experimentos do doutor Albieri? Gostaria que ele fosse condenado pela justiça por ter feito o clone? Ou acreditam que isso não é necessário? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Neste meio tempo, Mel também terá um desfecho. A jovem que foi internada em uma clínica de reabilitação finalmente sairá. No entanto, ela acabará sentindo medo na hora de deixar a clínica e ter uma recaída. A jovem, porém, receberá todo o apoio de sua família, inclusive de Maísa, que até mesmo dará um apartamento montado para que a jovem viva com Xande. Mel, no entanto, ainda fará uma reunião com toda a sua família e pedirá perdão a todos. A jovem pedirá perdão a sua mãe, a seu avô, Ivete e a Xande, entre outros. Ela explicará que muitas coisas erradas que fez era para alimentar o seu vício, mas que se arrepende profundamente disso. Para dar continuidade ao seu tratamento, Mel, após ser perdoada por toda a sua família, irá a uma reunião dos narcóticos anônimos, juntamente com sua mãe, que lhe acompanhará. Mas Maísa, neste local, ainda irá rever um homem misterioso que ela encontrou na praia e acabou se encantando por ele. Acontece que Maísa se envolverá com este homem, que, na realidade, é um médico do qual tem cuidado dos pacientes que participam deste grupo anônimo. Enquanto isso, Mel continuará se tratando. A jovem, posteriormente, a uma passagem de tempo, até mesmo receberá uma ficha de um ano dos narcóticos anônimos. Enquanto a jovem recebe uma medalha, uma voz do locutor diz que Mel continua em sua luta. Ela ainda surpreenderá a todos, quando, juntamente com Nando, abrem uma clínica de reabilitação para dependentes químicos e dão a ela o nome de Clínica Regininha, em homenagem à amiga que desapareceu após ser renegada pela própria mãe. Isso porque a mãe de Regininha não irá querer a jovem em sua casa. Com isso, em grande vício, Regininha desapareceu em meio às ruas do Rio de Janeiro. Agora sóbrios, Nando e Mel abrirão esta clínica com o nome da amiga. Apesar de Nando ter conseguido se recuperar, ele ainda viverá em meio ao caos, pois ele dirá para sua mãe que ainda não conseguiu voltar à sua banda. Ele, porém, concentrará todos os seus esforços para recuperar outras pessoas e continuará na luta para que um dia volte a ser um grande cantor. Enquanto isso, o final de Odete e Carla será surpreendente. Isso porque as trambiqueiras que deram um grande golpe em Tavinho ainda irão se dar muito bem. Após tramar com a mãe Odete para engravidar do advogado Tavinho, Carla terá um final bem feliz. Ela e sua mãe ostentarão riquezas com a pensão alimentícia de Otávio Júnior, já que Tavinho desistirá do processo e assim não irá querer mais de retirar o seu filho das mãos de Carla. O homem ficará com medo do futuro da criança e assim passará a sustentar todos os três. As vigaristas até mesmo serão desmascaradas depois de Thelminha desconfiar da falsa amante de seu pai. A jovem descobrirá que Creuza e Odete são amigas e ficará inculcada com o fato da funcionária de sua casa ser tão próxima da avó do meio-irmão. A amiga de Mel então juntará as peças do quebra-cabeça e fará com que a empregada confesse o golpe. Thelminha é claro ficará chocada com este tamanho trambique e assim contará absolutamente tudo para sua família. Depois disso então Lidiane vai se animar, pois ela acreditava que o marido estava pulando a cerca. Com isso ela exigirá que o marido coloque as trambiqueiras na prisão. Acontece então que Tavinho pensará em seu filho e perguntará quem cuidará da criança se as mulheres forem presas. Thelminha concordará com o seu pai é claro e dirá que se essas mulheres forem presas irão acabar colocando a criança em um orfanato ou então eles terão que cuidar. Tavinho logo concluirá então que terá que pedir a guarda da criança para não pagar pensão nenhuma. No entanto Lidiane acabará se revoltando. Ela então dirá que isso não acontecerá e que ela não ajudará a cuidar de criança nenhuma, que prefere que ele pague a pensão. Com isso Carla e Odete não irão para a cadeia. As vigaristas acabarão recebendo uma pensão bem gorda de Tavinho e assim irão esbanjar uma vida bem luxuosa. Enquanto isso quem ficará na rua da amargura será a Alicinha. Isso porque a mulher que parece ser uma boa moça logo mostrou as suas garras durante a novela e se mostrou uma verdadeira megera. Ela manteve um relacionamento com Miro que era extremamente manipulado em suas mãos. Porém a vilã será desmascarada e pagará por todos os seus trambiques. Isso porque Roger conseguirá gravar o processo que Escobar pensou em abrir contra ela. Alicinha então acabará sendo demitida da boate onde trabalhava. Após a demissão ela ainda será obrigada a dividir os seus bens com Aurélio, seu ex-marido. Ele também passará a perseguir a megera e só se sentirá satisfeito quando ela lhe der tudo o que ele tem direito, já que eles são casados em comunhão de bens. Mas acontece que apesar da situação calamitosa, a Alicinha não se dará por vencida e a trambiqueira começará a preparar um novo golpe. Ela terminará a novela trabalhando em uma outra grande empresa e ficará responsável por servir cafezinho para o seu chefe, que será a nova vítima de seus golpes. Enquanto isso, o final de Obieri dará muito o que falar também. O homem que estará sendo acusado por causa de sua experiência com o clone a acabará sumindo do mapa antes mesmo de pagar pelo crime de ter feito uma cópia humana. Com o julgamento do médico prestes a acabar, Albiere a acabará partindo para o Marrocos com Leo. O rapaz, depois de não encontrar com Jade e ainda descobrir que ela acabou ficando com Lucas, agora decidirá partir ao lado de seu criador. O homem ficará realmente preocupado depois que receber um telefonema de Júlio que contará para ele que Edna disse absolutamente tudo o que ele fez em uma entrevista. Ao descobrir que sua ex-esposa deu com a língua entre os dentes, Albiere ficará simplesmente atordoado. Neste meio tempo, no Brasil, Edna irá estar preocupada sem saber o que acontecerá com Albiere. A mulher, no final das contas, se arrependerá de ter contado tudo. Afinal, o amor irá falar mais alto no seu coração. Acontece que já será tarde demais. Isso porque, em meio ao seu desespero, Albiere fará de tudo para fugir. Isso porque, após Edna contar tudo que Leo foi feito em um laboratório a partir do material genético de Lucas, Albiere, então, ficará desesperado. A polícia, em uma espécie de inquisição, irá atrás do homem. O depoimento dela, então, será essencial para a condenação do médico por desvio ético da profissão. Acontece que, desesperado e com medo de ir para trás das grades, o cientista, então, vai preferir fugir antes que sua antiga companheira conte absolutamente tudo ou o encontre. Acontece que algo muito inesperado no meio do caminho ocorrerá, pois quem se aproximará de Albiere será Leo. Desiludido, depois de perder o amor de Jade, o rapaz irá querer ficar próximo ao seu criador. Confuso sobre sua própria existência, Leo tomará a decisão de procurar por Albiere, que é quem ele considera ser seu verdadeiro pai. Albiere, no entanto, não irá querer uma aproximação com Leo e dirá para o rapaz ainda que está indo embora. Leo, neste momento, ficará confuso e perguntará ao médico para onde ele está indo. Albiere, no entanto, não revelará e dirá apenas que precisa fugir, pois a esta altura do campeonato, Edna já deu com a língua entre os dentes e contou tudo o que sabe sobre ele. Albiere, então, dirá que não sabe, mas que precisa fugir o quanto antes, antes que a embaixada brasileira no Marrocos o encontre e o leve de volta ao Brasil para que possa apodrecer na cadeia. Ao ouvir isso, Leo ficará muito apreensivo e, neste momento, tomará uma decisão importante. O rapaz desiludido olhará no fundo dos olhos de Albiere e dirá que quer ir com ele para onde o médico for, que não quer largar ele enquanto ele não disser qual é o seu lugar neste mundo. O jovem estará profundamente emocionado. Albiere, no entanto, perguntará para Leo se ele tem certeza disso. O rapaz diz que a única coisa em sua vida que ele tem certeza é sobre isto e que mais nada faz sentido, que ele não sabe o seu lugar, onde deve ficar e como deve se comportar, se ele deve ou não se parecer com Lucas e ter a mesma família que ele e que até mesmo a mesma mulher ele tentou ter e que nada disso faz mais sentido. Albiere, então, permitirá a presença de Lucas. Acontece que as coisas ficarão mais tensas ainda para o geneticista. Afinal, novas notícias sobre o testemunho de Edna chegarão e a repercussão sobre o que a mulher disse terá causado estragos imensos. Com isso, ainda no Marrocos, Albiere juntará todas as suas coisas e ainda pedirá para que Leo volte ao Brasil. O rapaz, porém, acabará batendo o pé e dirá que não voltará. Albiere, por sua vez, informará o jovem que não sabe aonde irá e que não quer estar visível na manhã seguinte quando sair todos os jornais e que ele ficará bem sozinho. Leo, por sua vez, continuará batendo o pé e dirá que não voltará ao Brasil. O rapaz não dará ouvidos ao seu criador. Ele, então, dirá ao Albiere que o médico é a única pessoa que pode lhe dar um lugar neste mundo, que pode criar um lugarzinho para ele. pois foi Albiere que criou e tem poder de lhe dizer quem ele é. Albiere ficará emocionado com as palavras de Leo e ele, como não esperava isso, ficará também muito tocado. Albiere, por sua vez, pedirá para que Lucas arrume suas coisas, pois eles partirão imediatamente, antes que a polícia chegue. escondidos em um pequeno hotel, Albiere e Lucas pegarão o que podem e, assim, desnorteados, seguirão pelas ruas de Fez, mesmo com os protestos dos cientistas. Acontece que Albiere implorará para que Leo volte, mas, no entanto, Leo não irá querer. o jovem se manterá firme em sua decisão e não sairá do lado de seu criador. Juntos, então, eles partirão para o deserto e, desnorteados, eles desaparecerão no meio das areias do Marrocos. Albiere nunca pagará judicialmente por sua vaidade e Leo desaparecerá juntamente com o seu criador. No último capítulo de Iocone, o último encontro entre Leo e Lucas ocorrerá e ele será bombástico. Isso porque Lucas finalmente tomará a coragem de procurar por Jade. Depois de mais de 20 anos sem conseguir esquecer a dançarina, Lucas finalmente tomará a coragem necessária e irá atrás da mulher. Mas, a esta altura, Jade já estará no Marrocos e Lucas então viajará para que possa encontrar a sua amada. O homem terá uma belíssima surpresa. Isso porque toda a sua família, ao contrário do que ocorreu no passado, irá apoiá-lo para que possa buscar este novo amor, principalmente Maísa. O homem terá uma importante conversa com a mulher, que a esta altura já terá pedido o divórcio. Maísa, porém, não guardará rancores de Lucas. Pelo contrário, a mulher só terá elogios para ele. Além disso, ela estará querendo experienciar novos momentos de vida. Além disso, cuidar de si mesma, já que ofereceu todo o seu tempo para outras pessoas. Maísa, então, emocionará o empresário ao revelar para ele que quer que ele vá atrás de Jade. Lucas, em um primeiro momento, dirá que não tem coragem e que não pode fazer isso devido a sua família, principalmente Mel, que está passando por um momento complicado, já que quer se desvincular de seu vício. Maísa, no entanto, dará apoio ao homem e até mesmo arrumará suas malas para que ele possa viajar. Lucas, então, ficará profundamente tocado com as palavras de sua ex-esposa e, com isso, avisará a todos que irá para o Marrom. No entanto, Lucas acabará passando por grandes dificuldades ao chegar no local. Isso porque não será nada fácil se encontrar com Jade e o que ele não imagina é que ele terá o seu último embate com Léo. Isso porque não será apenas Lucas que desejará ficar com a dançarina. Léo, o seu cone, também terá ido ao Marrocos em busca de Jade. Acontece que, enquanto Lucas tenta encontrar o endereço no qual Ivete terá dado para ele da residência de Jade, ele acabará ficando muito triste, afinal, não encontrará a mulher. Depois de andar mais um pouco, ele acabará se deparando finalmente com Léo. O embate entre os dois não será nada amigável. Lucas perguntará ao rapaz o que ele está fazendo ali e Léo dirá que não lhe deve satisfações. Lucas, por sua vez, perguntará onde Jade está e Léo se negará a dizer. O rapaz neste momento então tomará uma atitude impressionante e sairá correndo para se afastar de Lucas. Lucas, por sua vez, não irá querer ficar para trás e assim sairá em disparada atrás do clone. Mas Léo será muito mais rápido e conseguirá se desvencilhar de Lucas que continuará tentando persegui-lo. Mas Lucas acabará porém encontrando Jade de uma maneira muito inusitada pois depois de se perder de Léo ele acabará vagando pelas ruínas ele se lembrará então do primeiro local onde encontrou a dançarina e irá até lá enquanto isso depois de ter perdido Radija para sair de Jade estará completamente desolada a mulher terá saído de sua casa e abandonado todos os seus pertences ela estará profundamente abalada pelo fato de sair de ter levado sua herdeira sem eira nem beira a dançarina então decidirá ir até as ruínas e será neste momento em que ela acabará encontrando com Lucas tudo ocorrerá logo após Lucas chegar Jade já estará no local se lembrando de seu passado e de tudo que tem vivido até aquele momento Lucas já estará um tanto quanto desesperançoso a respeito se encontrará ou não o amor de sua vida ele até mesmo já terá ligado para sua esposa ou melhor ex-esposa Maisa dizendo que voltará ao Brasil pois não encontrou Jade no entanto quando ele se aproximar das ruínas em um ímpeto ele gritará o nome de sua amada e então uma grande surpresa ocorrerá pois ele ouvirá Jade se lamentando Jade ao ouvir Lucas lhe chamando se levantará e assim irá até ele os dois então finalmente se encontrarão depois de tantos e tantos anos Lucas assim assumirá tudo o que sente por Jade naquele momento e os dois então se beijarão em meio às ruínas o casal que depois de tantos empecilhos vivenciados ao longo de sua história finalmente conseguirão ficar juntos Jade dirá Lucas que nunca o esqueceu e que sempre sonhou em ficar em seus braços mais uma vez já Lucas confidenciará sua amada que nunca mais a deixará embora e que os dois viverão muito bem Jade Lucas voltarão a trocar carícias e eles finalmente se entenderão a mulher então pedirá uma última coisa para Lucas para que eles conversem com tio Ali Jade explicará sua situação para seu amado e dirá que tem sofrido muito com a ausência de sua família principalmente com a repreensão de Ali que não a perdoa por ter se jogado no vento a mulher ainda contará a Lucas o que aconteceu com Radija Lucas por sua vez acalmará a amada e dirá que tudo ficará bem posteriormente a isso os dois então irão até a casa de Ali e conversarão com ele o homem em primeiro momento estará um tanto quanto apreensivo mas Jade explicará toda sua situação após isso em uma linda cena e emocionante Ali perdoará Jade e assim receberá a mulher em sua casa com Lucas mas e aí pessoal o que você achou dessas cenas finais de Oclone gostaram de saber que Jade e Lucas terminam juntos além disso o que acharam do sumiço de Léo e Elbieri acharam justo o fato do cientista não ir preso ou gostaram que ele fugiu me conta aqui embaixo que eu quero saber beleza pessoal o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre sua novela favorita basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês